Nascemos com os dias contados Quando estes dias acabarem É hora de partir Ficão a Deus e tudo o que construímos A vida passa pra quem está vivo Em um piscar de olhos 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 O anjo da morte desce o monte Everest Como um relâmpago Levando a alma até o céu Levando a alma até o céu Pela porta da frente A alma vai entrar Avistando de longe O paraíso lá vem Jesus De braços abertos 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 Seja